Dona Ivone marcou de se encontrar com a cunhada em uma loja da 44. Já chegando ao local e em cima da hora, foi surpreendida com a interdição da via. Tô com sinal que eu ia virar agora aqui, tô sabendo não. É brincadeira com a cara da gente, pensa que a gente é palhaço, né? É perigoso a gente até sofrer um acidente, sabia? Porque a gente vem pensando que tem a virada e não tem. Marco Antônio é gerente de uma galeria na 44 e diz que não foi informado da mudança no trânsito. Não posso mais fazer a conversão que eu fazia, né? Nem eu, nem meus clientes. Os ônibus também que vêm de lá também não vai poder virar aqui. Os ônibus que vêm de fora. Pra nós foi ruim, não foi bom. Quem vem do setor Pedro Ludovico, sentido centro, passando pela marginal Botafogo, não pode mais virar à esquerda e entrar na rua 67A. A interdição pegou muita gente de surpresa. E a Associação Empresarial da região reclama e diz que essa mudança pode trazer prejuízos aos lojistas. A marginal recebe um turismo de compra com ônibus de excursão muito grande. E o único acesso é a 67A, a verdadeira artéria pro pulmão da 44. Essa foi cortada. Então nós estamos dificultando a vida do nosso turista de compra a acessar aqui o polo de moda. Segundo a SMT, a mudança veio para desafogar o trânsito, que nessa época do ano tem um fluxo até 30% maior na região. Quem está descendo a marginal Botafogo, no sentido Pedro Ludovico, aqui a rodoviária, ele tem a opção de quando chega ali, onde ele entrava à esquerda, ele vai entrar à direita. Ele vai circular o quarteirão e entrar pela independência, aonde ele vai então ter duas opções de estar entrando aqui, que é a Contorno e a própria 44.